Jennifer Aniston, 54 anos, atriz mundialmente famosa e um ícone de beleza em cada fase da vida. Para manter a aparência sempre jovem, ela compartilha as experiências desde as simples, como lavar o rosto e cabelo sempre com água fria, a gelada, e uma das últimas, o uso de DNA de sêmen de salmão. O PDRN, como é chamado, já está sendo usado pelas dermatologistas desde agosto. Em Goiânia, a doutora Lara Gonçalves conta que algumas pacientes já pediram a aplicação, mas ela alerta para a forma correta. A injetável ainda não está liberada. Utilizamos muito para hidratação da pele, para rejuvenescimento, para tratar rugas, linhas finas, mas é um produto que ainda está em estudo, então usamos hoje com segurança, mas como drug delivery, que significa ali, pós procedimento, você aplica esse produto na pele, para que ele tenha uma absorção, entrega-lhe viço, brilho, hidratação da pele. Na lista de tratamentos, digamos, exóticos, caseiros, está o uso de pomada para hemorroidas. Seria um dos cuidados de beleza da atriz Sandra Bullock, para evitar olheiras e manchas na pele. Uma das hipóteses de um bom resultado está na melhora da circulação e hidratação, mas nada de efeitos significativos. É preciso também tomar cuidado com produtos aplicados perto dos olhos. Nós temos características individuais e temos produtos específicos para cada tipo de pele. Então, o ideal é o paciente passar, consultar com um dermatologista, um especialista, para que seja indicado o melhor produto para o seu tipo de pele. Scarlett Johnson, outra atriz famosa, mantém os cabelos brilhantes e sedosos, segundo entrevistas com a ajuda de vinagre de maçã. E tem gente que vai além, usa refrigerante. Pode ter reação, então, cabelos fracos, quebradiços. É importante se consultar com o dermatologista para que seja indicado o shampoo, o condicionador específico para o tipo de cabelo daquele paciente. Os dermatologistas são unânimes em alertar para os cuidados com ofertas de produtos milagrosos pela internet. Aqueles que prometem num passe de mágica desaparecer rugas e também manchas. E o uso de produtos que muitas vezes são criados para uma finalidade, mas acabam sendo usados em outras. Isso pode gerar, no mínimo, um gasto desnecessário de dinheiro. Mas o pior, trazer prejuízos graves para a pele e também para os cabelos. Um outro exemplo é esse vídeo que impressiona, famoso já nas redes sociais. Linhas são colocadas nas rugas que somem instantaneamente. Maria José não é celebridade, mas é uma mulher que gosta de se cuidar com segurança. Não é adepta desse tipo de, digamos, milagre para ficar jovem. Gosta dos lasers. Hoje, fez para deixar o colo sem manchas, sem aspecto amassado e para clarear as olheiras também. Eu acho que o laser faz algo mais natural. Os preenchimentos, eu tenho minhas dúvidas se seria o mesmo efeito. Mas para tudo ter resultado, não bastam apenas os equipamentos de última geração. É preciso uma ajudinha da paciente para isso. Alimentação, atividade física, água, vitaminas, nutrientes que são essenciais também para a pele. E é justamente o que a doutora Lara prega. Tratamentos já conceituados, sem exageros e que vão ficar melhores com a tarefinha de uma vida saudável, além do consultório. Esse combo, toxina botulínica, bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico, já é um combo, já são produtos comprovados, que vão trazer, que trazem segurança para o paciente nas aplicações, somado a uma boa alimentação, atividade física, hidratação. Com certeza, o paciente vai estar mais seguro e terá bons resultados em relação aos seus tratamentos estéticos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.